O boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, dia 17, aponta que o quadro da pandemia da Covid-19 no Brasil, que se aproxima de meio milhão de mortes, permanece bastante crítico. No período de 30 de maio a 12 de junho, houve um pequeno crescimento das taxas de novos casos e de mortalidade no Brasil com a manutenção de um plato elevado de transmissão da Covid-19. Os pesquisadores alertam que com a entrada do inverno, há possibilidade de agravamento da pandemia no país nas próximas semanas. As taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde mostram que o quadro geral ainda é muito preocupante. 18 estados e o Distrito Federal apresentam taxas de ocupação de pelo menos 80%. Em oito estados, as taxas de ocupação das UTIs são iguais ou superiores a 90%. Em relação às capitais, 16 delas estão com taxas de ocupação de leitos de UTI de pelo menos 80% e 9 com taxas iguais ou superiores a 90%. A análise mostra também que a tendência do rejuvenescimento da pandemia se mantém com a idade média dos casos internados de 52,5 anos, quando anteriormente era de 62,3 anos. Outras informações no site fiocruz.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.